Atenção, abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Michel Temer. Boa noite, venho até você para fazer uma importante comunicação. Você sabe que o crime organizado quase tomou conta do Estado do Rio de Janeiro. É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade do nosso povo. Por isso, decretei hoje intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Tomo medida extrema, porque assim exigiram as circunstâncias. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não podemos aceitar mais passivamente a morte de inocentes. É intolerável que estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores honestos, policiais, jovens e crianças. Estamos vendo bairros inteiros sitiados, escolas sob a mira de fuzis, avenidas transformadas em trincheira. Não vamos mais aceitar que matem nosso presente. Nem continuem a assassinar nosso futuro. A intervenção foi construída em diálogo com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão. Nomeei, interventor, o comandante militar do Leste, general Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. As polícias e as forças armadas estarão nas ruas, avenidas, comunidades. Unidos, derrotaremos aqueles que sequestram a tranquilidade do povo em nossas cidades. Nossos presídios não serão mais escritórios de bandidos. Nem nossas praças continuarão a ser salões de festa do crime organizado. Nossas estradas devem ser rotas seguras para motoristas honestos, não via de transporte, de drogas ou roubo de cargas. A desordem é a pior das guerras. Começamos uma batalha cujo caminho é o sucesso. E contamos com todos os homens e mulheres de bem ao nosso lado, apoiando, sendo vigilantes e parceiros nessa luta. Já resgatamos o progresso e retiramos o país da pior recessão de nossa história. É hora de restabelecer a ordem e a manutenção da ordem foi o fundamento constitucional para a intervenção, tal como prescreve o artigo 34 da Constituição Federal. Unidos, traremos segurança para o povo brasileiro. Obrigado pela atenção. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Governo Federal. Ordem e progresso.